e no vídeo de hoje nós vamos apresentar para vocês a solução criada especialmente para nossa moto que também pode ser uma solução para você é isso aí então independente do modelo da sua moto fica com a gente até o final porque a gente pode resolver um problema que você tem aí caso você queira ter sua esposa por perto amor você tá achando agora da moto e tá com essa pedaleira avançada na verdade uma plataforma né que a gente fez como você tá achando agora o contexto geral aí eu tô apaixonada pela ruiva aqui é a lara que me perdoe mas agora olha tá muito 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 melhor mesmo uau sério é sim que bom fico feliz por isso era uma primeira a primeira preocupação minha né é uma moto era você gostar dela sim a gente já conversou muito né sobre isso sim e a sua dedicação né só tenho a agradecer porque realmente isso faz com que eu me sinta muito mais segura e confortável para poder estar aqui do seu lado nos nossos passeios né sim você sente recebida faz você se sentir bem recebida é não realmente não para quem ouviu o nosso outro vídeo né sobre as primeiras impressões aqui da ruiva sim é a princípio nossa eu não não queria ficar com a moto não gostava tinha aquela questão da pedaleira ser muito alta que minha perna mais comprida e tal e estava muito desconfortável estava perdendo até a muita vontade assim de estar nos passeios né sim mas logo no início o pedro já começou a desenvolver né amor os customizar né assim a personalizar com a nossa cara aí com o nosso jeito para para fazer com que eu fique forma mais anatômica acho que a palavra é essa né é mais confortável mesmo sobre a moto é tem que sentir bem né porque se você está na moto aí por ruim né por tenso por perigoso na sua percepção aí vale a pena você vai querer estar tantas vezes né é verdade é verdade principalmente essa questão perigosa então agora que a pedaleira ela está anatomicamente aí formatada né com meu jeito eu consigo apoiar meu joelho no seu quadril se eu precisar segurar eu consigo no pé assim dá aquela sensação de que eu tô pisando no freio né se de repente você der uma freada rápida assim eu consigo segurar o meu corpo no pé antes não o pé estava para trás eu não tinha apoio nenhum o pé para trás e com o alto né então eu eu só apertar se você vai apertar sua costela para baixo não tinha nada de pega né então o que tinha melhorado bastante já né que foi a primeira modificação que você fez foi esse bar né então eu já estava conseguindo segurar atrás assim se fosse o caso e também encostar né isso ajudou demais inclusive no conforto né e olha acho que é isso né tá tá excelente assim o projeto foi desenvolvido além de de muita inteligência envolvida né muita expertise ali eu vou avisar pelo que é muito carinho no desenvolvimento né então só tem que agradecer mesmo a legal valeu e olha só então essa daqui é a pedaleira avançada que a gente fez vou mostrar os dois lados aqui ali é um pouquinho até lá aí beleza agora vou meio que descrever como que foi o passo a passo que a gente fez para conseguir chegar nesse resultado aqui que para gente ficou muito bacana muito útil primeira coisa que a gente fez foi é colocar os dois né sobre a moto eu piloto é liga roupa e ao deixa só mostrar antes ou esse aqui a posição do pé original a pedaleira original dela fica fixado aqui então a gente usou esse mesmo sistema então a gente subiu subimos os dois aí e daí eu fiz a ele posicionar o pé dela aonde ela achava que ficava legal então a gente deixou no caso aí a moto ela tá inclinada né tá sobre apoiado sobre o pezinho lateral dela então a gente deixou a moto em pé os dois em cima e eu utilizei tijolos que tinha que bloquinhos de tijolos coloquei dos dois lados da moto alguns deles e falava pra ele apoia o pé pé tá legal aí na posição não então foi mais tijolinho ou tira tijolinho ou aonde tá o bloco de tijolos põe pra lá põe pra cá isso poderia ser feito qualquer coisa né que os tijolos a gente achou bacana e fácil a gente já tinha alguns aqui em casa e isso também ajudou a gente a conseguir posicionar tanto na altura quanto na distância para trás ou para frente enquanto a gente precisava achar legal depois que a gente conseguiu fazer isso a uma coisa todo esse passo que a gente fez com os tijolos eu fiz com o celular numa posição mais ou menos assim bem do lado da moto filmando para conseguir pegar depois na filmagem é conseguir tirar print da filmagem usar como se fosse uma foto da posição que estava no pé dela depois que a gente fez essa foto da imagem da onde era a posição que ela achou melhor dos pés eu levei essa imagem no computador e fiz daí as medidas na moto para ter uma referência e consegui desenhar essa peça aqui que eu chamo ela de facão que é a peça que possibilita avançar ali da posição original até a posição que ela escolheu para o pé dela ele está aproximadamente 15 centímetros para baixo e 20 para frente no projeto nosso a gente tinha feito com 25 para frente porém a gente observou que 25 deixava pouco espaço aqui para eu mexer eu como piloto mexer os meus pés de modo quando eu vou manobrar a moto eu preciso dirigir com ela com os pés no chão dando passos sabe que a gente faz às vezes um pouquinho antes de sair com a moto para pegar velocidade e equilíbrio ou às vezes dentro da garagem no posto a gente precisa dar alguns passos e com a pedaleira na posição de 25 centímetros daqui até aqui tinha ficado pouco espaço então a gente tirou 5 mesmo assim esse é um dos pontos negativos do ponto do piloto que eu vou falar mais para frente referente ao resultado dessa pedaleira avançada para o piloto que está aqui mas vamos lá então fizemos isso um outro problema que a gente teve um problema uma característica não sei é que para descer essa pedaleira que no caso virou para a plataforma né mas anteriormente era a ideia fazer uma pedaleira mesmo aqui para a gente conseguir descer ela aqui a gente precisou abaixar ela além do escapamento porque se a gente fosse colocar ela na linha em cima do escapamento o máximo que a gente conseguiria trazer ela um pouquinho para frente olha só então eu conseguiria trazer ela nessa distância mais ou menos mas eu não conseguiria descer ela como eu fiz com a outra porque tem um escapamento então esse foi um dos empecilhos uma das características que teve nesse projeto que foi o que tivemos que trazer a posição do pé da garupa para fora da moto por causa do escapamento que está embaixo possivelmente se a gente vier trocar escapamento futuramente esse escapamento original da shadow 750 quando a gente vier trocar ele possivelmente o escapamento será mais fino e a gente possa de repente reduzir essa distância que ficou aqui da pedaleira para fora por causa do escapamento mas por enquanto esse é o resultado que a gente tem com o escapamento que a gente tem na moto e o que que resultou com isso os pés da garupa ficaram mais para fora olha só aqui é a posição original e o pé dela ficou um pouquinho para fora vou trazer aqui bem na linha aqui do do facão e dá para ver o quanto ficou consequentemente o outro lado a gente não tem um escapamento né não é necessário fazer esse distância esse intervalo entre a moto e a plataforma porém a gente precisava fazer isso para ficar igual né do centro da moto para lá e do centro para a esquerda precisa ter a mesma distância para que ela fique centralizada e equilibrada na moto então desse outro lado está um pouco escuro vou tentar clarear aqui na câmera desse outro lado ficou um pouquinho estranho vamos ver se eu consigo acender a luz aqui não muda muita coisa mas já melhorou um pouquinho olha só ficou um pouquinho certa forma estranho porque ele ficou um buraco ali dentro não tem o preenchimento do escapamento que tem do lado de lá então ficou com esse resultado a princípio eu achei um pouco estranho mas depois que eu comei a peça passa batido viu não é tão estranho quanto imaginei que pudesse ficar no resultado final desse projeto tá bom então essa foi a parte do desenvolvimento agora eu vou escrever aqui usando uma colinha minha quais são os benefícios e benefícios do ponto de vista do piloto e do garupa tá então vou começar a princípio do ponto de vista do garupa já que isso aqui é um acessório feito especialmente para garupa no caso da nossa moto da ele a esposa aqui então um dos principais pontos que foi o motivo do desenvolvimento desse acessório foi o reposicionamento dos pés dela que ele era aqui trouxe para cá com isso consequentemente aliviou muito a articulação dos pés dela o joelho dela vinha mais ou menos até aqui e descia agora ele vem um pouquinho mais aliviado para frente e desce fica numa posição mais aliviado o joelho dela não dobra tanto consequentemente o quadril dela dobra menos também e com isso aliviou muito a posição da articulação dela ali do joelho do quadril e também a circulação sanguínea dela que em algumas viagens a gente fez não muito longa mas ela sentiu que tava com a a perna meio dormente coisas assim outra questão é que como essas plataformas elas ficaram mais abertas do que a posição da pedaleira original da moto com isso também ficou mais confortável para ela porque ela ficou em vez ela fala com a perna aqui olha só a perna dela meus dedos ficou mais aberta e com isso aliviou também um pouco a mostrar do outro lado que tá mais claro essa dobra aqui do banco que se a pedaleira ali fosse nessa posição de dentro a perna dela quando ficasse mais para frente ia ficar pegando aqui na parte interna da coxa e incomodar também então abrindo um pouco aliviou ela e não ficou pegando nessa parte do banco aqui que no caso é o banco do imposto mais ou menos do piloto aqui então isso também foi um resultado um benefício que ela sentiu aí com essa posição nova né é outra questão deixa eu colar aqui a tá uma outra questão que tem aqui agora como manteve essa parte aqui do da posição original e essa então agora ela tem duas posições para escolher ela pode na viagem por mais que essa aqui não seja a melhor possível é bom que ela tenha duas opções para que ela possa trocar e intercalar ali o posicionamento dos pés dela isso também ajuda a aliviar né porque ela poder ficar com o pé ali é muito bom na posição nova porém poder trocar é melhor ainda é igual a gente aqui no caso dessa moto a gente ainda não colocou mas eu quero colocar ali uma pedaleira ali no mata cachorro para que eu consiga nas viagens quando não precisar mais trocar de marcha já tá em quinta marcha marcha final dessa moto eu posso esticar o pé ali e por mais que não seja melhor posição possível poder ter duas opções isso alivia muito e ajuda demais a conseguir fazer uma viagem mais longa ou ao menos com mais qualidade uma outra questão que tem também é que com a posição avançada da pedaleira aqui na moto nas frenagens ela sente mais segura ela não escorrega o corpo dela para frente porque os pés dela estão para frente do corpo dela então quando freia teoricamente ela suspende todo o peso dela queria para cima de mim nos pés que estão aqui também inclinadinho isso ajuda muito a frear ela não faz ela escorregar para frente e isso ajuda muito também então além do equilíbrio dela que aumentou tendo as pedaleiras mais largas isso daqui essa pequena diferença na largura ajudou muito no equilíbrio dela na moto quando vai fazer curvas ou algumas manobras ela se sente muito mais segura e também na frenagem pela posição está mais adiante mais para frente ela também se sente mais segura isso também é um benefício para o piloto porque não vai mais ter naquelas descidas né situações muito íngremes assim não vai mais ter o corpo do garupa jogando para cima e até certa forma atrapalhando tudo ali na pilotagem do outro agora no que se refere a pedaleira avançada para o piloto tem algumas questões que precisam ser observados como já falei aí no começo como a posição dos pés do piloto no chão ali para ele poder caminhar ali foi reduzido ele reduziu o espaço aqui para eu conseguir percorrer com o pé então é importante é como se tivesse que haver uma reeducação de como vai ser manobrada a moto quando tiver em baixa velocidade for necessário ficar com os pés ali para que ele não bata porque é se você considerar anteriormente a pedaleira estava aqui agora ela está aqui porém quando ela ficava aqui ela não estava lá no caminho dos pés do piloto que percorre mais ou menos aqui então agora com esse obstáculo aqui o meu pé normalmente ele vinha até aqui assim eu lembro que às vezes ele chegava a encostar no bico do sapato dele quando estava mais ou menos nessa posição na pedaleira original já agora com esse trecho baixo aqui a frente eu tenho bem menos curso para que minhas pernas se mexam no chão então para isso eu ainda estou me adaptando mas houve a necessidade de haver como se fosse uma reeducação o quanto eu posso caminhar aqui para conseguir manobrar moto ou uma outra opção que não é a mais viável confesso é andar com as pernas um pouco mais abertas para que quando eu preciso dar um passo ela passe por fora aqui da plataforma essa é uma opção mas é bem desconfortável não é muito natural fazer isso e tanto que caminhar com as pernas abertas não é bem uma caminhada sem ficar meio estranho mas também tem a possibilidade de no caso quando tiver sozinho quando eu precisar manobrar a moto eu fechar a pedaleira no caso ou mesmo se ele tiver em cima da moto ela pode daí ficar com os pés ali e deixar a pedaleira fechada ou dependendo do da manobra que eu for fazer a ele desce da moto e daí eu fecho isso daí fechando ela libera aquele espaço que eu precisaria percorrer porém por outro lado contudo todavia mesmo fechando ainda fica ali ó um pouquinho ali na frente dos pés da panturrilha então normalmente é a panturrilha que vai encontrar essa plataforma dobrada ali já é um problema bem menor com ela dobrada dá pra fazer o movimento das pernas ali sem grandes problemas mas mesmo fechando ela ainda pode pegar mas independente desse empecilho da a questão da mudança aqui no método de manobrar a moto com os pés no chão mesmo assim é pra mim aqui o que mais valeu a pena foi ele ter se sentido mais segura e mais confortável na moto de modo que ela vai querer estar em cima da moto e consequentemente eu vou conseguir andar mais na moto já que eu valorizo muito a companhia dela em cima da moto então pra mim independente de qualquer empecilho qualquer como posso dizer assim coisa qualquer benefício que possa ter trazido esse acessório para mim como piloto dependente disso é os benefícios são muito maiores com uma conclusão aqui desse acessório eu posso dizer o que é foi muito benéfico com certeza pra gente valeu super a pena ter feito ele a gente ainda considera que ele ainda está em desenvolvimento a gente tem observado que ele vai precisar passar por uma revisão aqui principalmente nessa parte que um dia eles consigo mostrar o reflexo onde ele se encaixa na moto essa parte aqui vai precisar fazer uma revisão dele futuramente pois essa peça da moto aqui ela foi feita para suportar uma força para baixo agora como a pedaleira a plataforma no caso está aqui então ela exerce um pouco uma força de torção porque o peso está vindo daqui então ele está descendo ou seja descendo aqui está girando aqui então a força que exerce nesse pino está sendo outra eu achei que isso pudesse resultar de repente na torção dessa peça aqui do quadro da moto ver se consigo clarear mais aqui na câmera não dá mais mas enfim vou mudar aqui para ver se dá para chegar aí acho que um pouco melhor eu achei que pudesse torcer essa peça aqui esse movimento de girar aqui da plataforma mais para frente porém não aconteceu isso o que aconteceu a princípio foi um leve desgaste nessa peça aqui da plataforma onde o pino passa por dentro então aqueles furinhos por onde está passando o pino ele está sofrendo uma leve deformação está deixando ele um pouco ovalado então eu sei que futuramente eu vou ter que revisar essa peça aqui desse avanço aqui para deixar ele mais resistente para não haver essa deformação e também no projeto acabei deixando ele com um pouquinho de jogo que eu vou mostrar a minha ideia era colocar uma borracha aqui por dentro para aliviar eu não queria deixar o ferro encostando direto no quadro da moto porém eu não achei uma borracha que pudesse ocupar esse espaço e que da mesma forma fosse rígida ao ponto de não se deformar com a força desse porque quando a gente pisa aqui ele faz um pouco de força para lá consequentemente a parte de baixo que faz força na moto então a minha ideia seria colocar uma borracha ali para ocupar aquele espaço e aliviar um pouco ali o atrito da peça com a moto mas eu ainda não achei uma borracha que fosse rígida o suficiente que cumprisse essa função aí da forma que eu quero então é isso esse é o nosso vídeo da nossa pedaleira avançada que a gente fez especialmente para a dona Elie a garupa aqui do canal espero que vocês tenham gostado desse resultado então fica a dica aí independente do modelo que você tenha de moto você pode pegar as ideias que a gente passou ou as informações que a gente passou também como a gente fez né o processo inicial que a gente explicou no vídeo por mais simples que possa ser pode servir muito como ideia aí para quem esteja querendo partir do zero para fazer algo assim e também essa daqui não é a única forma né a gente fez aqui com uma uma chapa né ficou parecendo um facão como eu falei mas pode ser feito com tubo também dá um outro resultado a gente achou que a chapa com essa inclinação e depois de cromar ela ficou bem legal e discreta na moto de modo geral assim ela tá bem legal eu gostei do resultado é isso aí eu forte abraço e até o próximo vídeo e aí